O primeiro passo é você se colocar em movimento. Movimento, perfeito. Acho que essa é a melhor coisa. Segundo passo. Segundo passo é você compreender quais são as oportunidades que estão pingando e batendo pra você na sua porta agora. Muita gente fala, pense fora da caixa. Eu falo, pense dentro da caixa. Então, olhe pra tua realidade. Às vezes você tem um tio que tem uma padaria que tá precisando pra você trabalhar pra ela, pra trabalhar pra ele. Às vezes você tem um sobrinho, um amigo que tá fazendo uma outra parada. Então, pense dentro da caixa e extraia. Aproveite mais das oportunidades que você já tem hoje à sua disposição. Perfeito. Ou seja, como é que é a forma de você iniciar agora? Mais fácil, mais perto de você, mais tangível. Pode ser um primo, um familiar, um amigo. Pra você bater de porta em par. Ou você bater de porta pra rodar. Trabalhando ou empreendendo já? Isso, trabalhando. Trabalhando. Ou empreendendo. Tá. O passo a passo funciona por dois caminhos. Tá. Terceiro passo aí pro cara empreender. Depois de colocar em movimento, achar uma oportunidade. Você encontrou uma dor. Você encontrou uma necessidade. Tá. Empreendedor. Ou seja, você empreende uma dor da sociedade. E aí um parênteses gigantesco. O povo reclama. Ah, o Brasil é ruim demais. O Brasil é cheio de problema. Amigo, se o Brasil é cheio de problema, graças a Deus, porque se tem problema, você pode criar solução. Se o Brasil é cheio de problema, ele é um ótimo lugar pra empreender. Porque empreender é isso, é resolver problema. Que bom que o Brasil é problemático. Exato. Porque se não fosse, não tinha espaço pra poder criar um negócio. Quem tem, até tinha, porque empreender não é somente resolver um problema, é buscar maneiras melhores de resolver problemas que já estão sendo resolvidos. Também. Ou seja, você não precisa encontrar uma dor que ninguém tá resolvendo. Nesse teu processo de busca, de analisar, de observar, você pode encontrar alguma coisa que alguém já tá fazendo, já tá ganhando dinheiro e melhorar aquilo. A tua curva, o teu custo-benefício de você pegar alguma coisa que já tá pronto e você melhorar é muito maior, porque aquela pessoa já andou certos passos que você teria que andar. Então, você se baseia, modela no que tá funcionando pra você criar alguma coisa tua usando as ferramentas que estão à tua disposição, da maneira mais barata possível. Ou seja, gastando a menor quantidade de grana possível. Perceba que até agora eu não falei nada que custa dinheiro, né? Total. Tudo é de graça. Empreender não custa dinheiro, assim. Tudo custa. Na fase de escalar, beleza, você vai precisar de capital e tal. Mas pra você validar uma ideia, você não precisa de dinheiro. Você precisa de disposição. Talvez custe dinheiro. Mas o dinheiro é uma empresa vindo de fora. O dinheiro pode ser o dinheiro do teu próprio cliente. A maneira como eu crio os meus negócios não é criando pra captar investimento desde o começo. Eu só capto esse investimento quando é estritamente necessário, porque eu posso usar o próprio capital do meu cliente pra alavancar esse crescimento. Então, vocês vão perceber que a maneira que eu tô falando pra vocês é assim. O teu papel como empreendedor é construir e encontrar um negócio melhor dentro do teu negócio. Talvez você já tenha um negócio multimilionário e você nem sabe, porque só você não descobriu ainda, não desbloqueou ainda o potencial verdadeiro que esse teu negócio tem. Mas voltando pro passo a passo que a gente tava trazendo... Foi um movimento, dois... Ou antes, né? Um movimento, dois oportunidades. Que é pensar dentro da caixa, arrumar alguma coisa pra fazer. Três, encontrar um problema ou melhorar um problema que já existe. Exato. Depois que você encontrar um problema, você vai encontrar a maneira mais fácil de você resolver aquele problema com as ferramentas que você tem em mão hoje. Coloca pra rodar, porque somente o teu cliente tem o poder e o direito de te dizer se esse negócio é bom ou não. A tua percepção aqui vale merdas algumas. Isso é fundamental, porque como empreendedor, você não tá criando alguma coisa pra você, você tá criando alguma coisa pro teu público, tá criando alguma coisa pra quem tem um problema. E aí você, quando você resolve uma dor, você tá gerando valor. Quando você tá gerando valor, você pode cobrar um preço por isso. E quanto mais valor você gera, mais preço você consegue colocar sobre alguma coisa. Aí você agora já tem um problema, claro. Você já tem uma dor sendo resolvida usando ferramentas gratuitas. Você tem noção? Com as ferramentas no code, hoje é possível construir negócios inteiros, sem nem mesmo ter a necessidade de ter um programador. Explique o que é isso pra galera. No code é você, é, 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 arrache e colhe. É intuitivo, são ferramentas intuitivas, onde mesmo sem você saber programar, você consegue construir negócios como os negócios que você conhece por aí. Dá pra criar um aplicativo estilo Rappi, é, aprendendo um pouquinho ali, sem precisar nem mesmo programar nenhuma linha de código sequer. E você também não precisa empreender só com o aplicativo. Também não. Você pode empreender fazendo mais metafeets da sua casa e vendendo pra WeFood. E aí talvez você ganhava dois, três mil na série T, agora você faz dez mil por mês de lucro vendo uma metafeets de casa com seu filho no colo, com mais tempo pra sua família. Totalmente. E empreender não é só tecnologia digital, mas é um ótimo caminho também. Dá pra você acertar um exemplo de alguma ferramenta dessa gratuita no code? Com certeza. Adalo.com. Adalo.com. E aí, Instagram, Facebook, Google Planilhas, Google Forms. Gmail. Gmail. Exato. Tipo, teve um aluno meu que queria criar um aplicativo pra ajudar as pessoas a fazerem networking e eventos de empreendedorismo. Aí ele falou, Davi, me encontra um programador pra colocar pra rodar isso aí. Eu falei, cara, não precisa, segura-se. O que é que você vai fazer? Você vai criar um Instagram. Nesse Instagram você vai postar todos os eventos de empreendedorismo que você conseguir encontrar, de graça, sem cobrar nada. Ele falou, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Eu falei, espera. Aí quando você tiver uma base de seguidores, você vai começar a cobrar publicidade. Dentro pra divulgar os eventos de empreendedorismo que tem. Aí você começa a faturar e você usa essa grana pra você desenvolver os próximos passos que você quer ter pra construir finalmente o aplicativo que você deseja. Ou seja, não importa qual seja a tua visão no futuro, quebra em pequenas etapas, pequenos passos e começa a aplicar isso agora no presente. Perfeito. Esse aqui é o lance. E Instagram, cara, você pode criar o que você quiser via Instagram. Olha que coisa incrível, via TikTok, tráfego gratuito. Você não precisa investir nenhum real em tráfego pago agora nessa etapa. Usa o tráfego orgânico pra você validar quem que é o teu cliente ideal. Pra você validar o teu público, validar a tua oferta. Melhorar de maneira constante e consecutiva sempre o teu produto. Aí quando você já tiver isso funcionando, aí o teu problema, a tua função vai ser escalar esse business. Então, calma aí. Vamos fazer o passo a passo? E depois a gente vai fazer um ping pong da hora. Fechou. Vou falar um negócio que eu criei. De acordo com o seu passo a passo, vou contextualizar com a minha história e você contextualiza com a sua rapidão. Perfeito. Passo 1, tá em movimento. Passo 2, oportunidades. Passo 3, encontrar um problema e criar a solução ou melhorar um problema que já existe. Passo 4, em outros termos, seria MVP, né? Que você falou, faça a solução do jeito que você pode agora, com o mínimo de recurso possível. Isso na sigla seria MVP, mínimo viável do produto. Ou seja, como que eu resolvo essa solução com o mínimo de gasto possível só para ver se vai ter cliente, se vai estar validado, se os clientes vão gostar, se eu vou conseguir ter um lucro com isso. Se eu ver se a demanda que eu imaginei, o problema que eu imaginei realmente existe, as pessoas vão desejar o produto, a solução que eu criei. Então, o quarto passo é o MVP, que é isso. Depois, o quinto passo é escalar já? É escalar. Beleza. Mas escalar não é o que as pessoas pensam que é. Escalar não é necessariamente você levar um negócio de 100 mil de faturamento para 200 mil. A escala nessa etapa que eu estou citando é sobre você, às vezes, sair de 3 clientes para 20 clientes. Sair de 3 clientes para 6 clientes. É sobre você, mesmo que você já esteja pequeno, você já tem a mentalidade de um grande empresário, de um grande empreendedor que está ali constantemente querendo crescer o teu negócio. Antes de você pensar em começar a contratar pessoas, criar páginas, começar a investir grana, o que é que você vai fazer? Você vai usar as ferramentas que você tem para fazer isso. Então, as mesmas ferramentas que você está usando para colocar o negócio para rodar e para oferecer a tua solução para o teu cliente, você vai encontrar ferramentas que possam te ajudar a ir para um outro patamar de faturamento, como o tráfego orgânico, TikTok, Instagram. Então, o passo anterior e esse passo, eles andam juntos, são muito parecidos. Boa. Até que você chega num ponto que problemas começam a aparecer. E é aí que você começa a se preocupar em contratar pessoa, em começar a colocar processo, contratar ferramentas. Aí você vai levar esse teu negócio para um outro patamar. Você é para gestão empresarial mesmo, de fato. E business, negócio, construir uma sede em pessoas, ou home office que seja, contratar cultura, salário. Mas espera o problema surgir para você, para você começar a desenvolver esse tipo de informações. Porque senão você cai naquela mesma ladainha de sempre, de esperar estar pronto para começar a agir. Só que esse sentimento de prontidão nunca vai vir. Então, primeiro, coloca para rodar. Vende alguma coisa para depois você se preocupar como é que você vai fazer a entrega para melhorar essa entrega. Então, não vai, por aí, aprendendo, não vai fazer agora um curso de gestão empresarial complexo, grande, caríssimo ainda. Foca em você utilizar as ferramentas que você tem, até que essas ferramentas, elas não dêem conta de gerar a energia que você precisa para ir para o próximo nível. Acho que essa é a melhor maneira de explicar. Perfeito, muito bom.